Que os brasileiros foram muito bem na noite dessa terça-feira na Libertadores, na Sul-Americana, certamente você já sabe. Mas no vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te apresentar números impressionantes de Gabigol e Pedro no Flamengo. Quero te contar o que disse o Abel Ferreira, que a torcida do Palmeiras adorou. Tem detalhes sobre o desabafo de Hulk depois de salvar o Atlético Mineiro. Os números do SBT com jogos transmitidos de Palmeiras e Internacional. Dado o cavalcante técnico do Bahia nos braços do povo, pelo menos do torcedor baiano. Tudo sobre o empate em 0x0 do Ceará em seu primeiro jogo oficial fora do país. E para completar, o Corinthians teve contas reprovadas de André Sanches. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quarta-feira para todos. Antes de passar as informações, que tal você deixar um like por aqui e se inscrever no canal? Não vai gastar nada, ainda vai dar uma baita ajuda ao canal do Nicola. Combinado? Lembrando que às 8 horas da noite dessa quarta tem programa do Nicola. Prometo trazer um convidado bem especial, tenho certeza que você vai curtir. Bom, bora começar o vídeo não sem antes dividir uma última dica super importante. Se você está com saudade do Campeonato Brasileiro para ter a oportunidade de brincar no Fantasy Game, seus problemas acabaram com o SPM365. O melhor Fantasy Game que existe no mercado. Afinal de contas, todo ano, sempre que tiver futebol, você tem a oportunidade de brincar montando o seu time. Copa do Brasil, Libertadores da América e Estaduais e Liga dos Campeões, tudo à disposição no SPM365 para você montar seu time. E o principal, no SPM365, se você mandar bem, ainda vai ganhar dinheiro. Curtiu, né? Então pega no link que está na descrição desse vídeo, se cadastra, valida todos os seus dados, coloca telefone e CPF, que automaticamente você já ganha 10 dólares para começar a brincar. Nessa quarta, por exemplo, com o PSG e Manchester City, você tem uma baita chance de montar um time redondinho. Se mandar bem, vai faturar dinheiro. Para completar, o SPM365 ainda permite a você jogar nas ligas pró valendo dinheiro, além das ligas grátis, em que você vai evoluindo o seu time e ainda tem a oportunidade de faturar alguma grana, se mandar muito bem. Então é isso. Quer curtir um fantasy game com diversão valendo dinheiro? É só entrar no SPM365. Bora começar falando sobre os nordestinos, finalistas da Copa do Nordeste. Bahia e Ceará entraram em campo nesta terça-feira. O Bahia mandou muito bem, 5x0 em cima do Guabirá. E o Dado Cavalcante, o técnico do Bahia, ainda poupou seu time titular. Mesmo com o time em reserva, o Bahia não tomou conhecimento do adversário e construiu sua goleada com dois gols do Alisson, mais dois do Marcelo Rian e um do Juninho. O Alisson foi o grande destaque do jogo, além dos dois gols, ainda deu uma assistência. Jogador muito criticado pelo torcedor, que teve uma atuação de gala. Com o resultado, o Bahia pulou para a primeira colocação do grupo, com quatro pontos conquistados. É bem verdade que o Independiente da Argentina ainda joga hoje, recebe o Montevideo City e se venceu, ultrapassa o Bahia. Só o primeiro colocado de cada grupo se classifica. É importante contar também que o Matheus Teixeira, que já havia pego dois pênaltis na semifinal da Copa do Nordeste, voltou a pegar mais um pênalti e teve muito torcedor do Bahia que pedia a contratação de goleiro, hein? Pode estar pintando aí uma ótima revelação. Já o Ceará, que fez seu primeiro jogo oficial fora do Brasil, empatou em 0x0 com o Arsenal em Sarandi, Arsenal da Argentina. Primeiro tempo muito ruim, segundo tempo com o Ceará tendo as principais chances, mas desperdiçando, pecando nas finalizações. De qualquer maneira, com um empate associado à vitória na rodada inicial contra o Jorge Wilstermann, o Ceará é líder provisório com quatro pontos. Nessa quarta-feira, os outros dois times do Grupo C, o Bolívar e o Jorge Wilstermann, se enfrentam. Se o Bolívar vencer, vai a seis pontos e ultrapassa o Ceará. O próximo jogo do Ceará é justamente contra o Bolívar. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, mas especificamente sobre Hulk, que enfim estreou com a camisa do Galo. Depois de nove jogos muito ruins e muito problema extracampo, ele brigou com o Cuca, tomou bronca do Rodrigo Caetano e, enfim, o Hulk apareceu. Entrou no segundo tempo da partida contra o América de Cali e marcou os dois gols que garantiram a vitória do Galo por 2x1 em cima do time colombiano. 0x0 no primeiro tempo com o Galo muito superior. No segundo tempo, o Hulk sofreu o pênalti que ele mesmo converteu. O Hulk acabou marcando o segundo gol. O Tietchê, eita Tietchê, que vinha fazendo um bom jogo, falhou na saída de jogo. O América fez 2x1, criou oportunidades para empatar, mas o Atlético conseguiu sustentar a primeira vitória na Libertadores da América. Agora o Galo tem quatro pontos na tabela de classificação e é provisoriamente o primeiro colocado. O Serro Porteio, que joga nessa quarta-feira contra o Laguaira dentro de casa, tem a chance de, vencendo o fraco time venezuelano, pular para seis pontos e reassumir a liderança do grupo. De qualquer maneira, o Atlético fez a lição de casa e conseguiu três pontos fundamentais. Na temporada, já são dez vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Hulk, na saída do campo, disse o seguinte, abre aspas, Não falei nada para desrespeitar o Cuca. Eu me cobro demais no dia a dia. Graças a Deus, consegui entrar em campo e ajudar meus companheiros. Importante a palavra do Hulk para dar uma acalmada nos ânimos. Ele, como herói da noite, poderia ter rebatido, ter criticado ou o treinador ou os dirigentes do Galo. Decidiu colocar panos quentes, melhor das coisas. Assim, o Atlético pode ter um pouquinho mais de paz. Galo que volta a campo no final de semana para a disputa da semifinal do Campeonato Mineiro. Para fechar sobre o Galo, queria contar que durante o programa do Nicola dessa terça-feira, já na madrugada de quarta, uma fonte minha dentro do Atlético garantiu que Amarildo, atacante da Caldeense, não será contratado pelo Atlético. Houve uma especulação muito grande a esse respeito nos últimos dias. O Amarildo está fechando com a Tombense, mas, segundo essa minha fonte, não será jogador do Atlético. Bora falar agora sobre os números da audiência do SBT com transmissões dos jogos do Palmeiras e do Internacional. Do Palmeiras para quase todo o Brasil, do Internacional para o Rio Grande do Sul. A audiência do SBT não foi das melhores. Mesmo com vitórias folgadas do Palmeiras e do Inter. O Palmeiras fez 5x0 no Delvare, teve média de 8 pontos na Grande São Paulo, com picos de 9. Só a título de comparação, a pior audiência do Palmeiras em um jogo da Libertadores na Globo foi de 20 pontos. Isso se deu em abril de 2001 no Palmeiras vs Universidade do Chile. 20 pontos a pior audiência da Globo com o Palmeiras, 8 pontos de média na partida desta terça-feira. A Globo, concorrente do SBT, nesta terça-feira registrou 29 pontos de média, com o Jornal Nacional, com a novela e também com o Big Brother Brasil. A Record ficou em terceiro lugar com 7 pontos de média, só um ponto atrás do SBT com o jogo do Palmeiras. Com o detalhe de que durante a maior parte do primeiro tempo, a Record, enquanto teve a novela Gênesis, esteve à frente do Palmeiras nessa disputa. Quando acabou a novela, a audiência do jogo cresceu e a audiência da Record caiu. Até por isso, na média dos consolidados 90 minutos, o SBT acabou ficando na segunda colocação, com a Record em terceira. Já no Rio Grande do Sul, a partida entre o Internacional e o Deportivo Tátira teve média de 13 pontos de audiência, com picos de 15. Só que assim como no caso da Globo em São Paulo, a maior ou a menor audiência do Internacional em jogo da Libertadores na Globo havia sido em 2015 com 28 pontos. 13 pontos nesta terça-feira no SBT, 28 pontos a pior audiência do Internacional em um jogo na Globo, na Libertadores da América. Isso havia acontecido em 2015. Internacional, que deitou e rolou em cima do Deportivo Tátira, fez 4 a 0 com gols de Vitor Cuesta, Patrick, Galhardo e Júlio Alberto. Palácio já ainda foi expulso no segundo tempo, ainda assim o Inter conseguiu se aproveitar especialmente dos erros defensivos do Tátira, que marca muito mal para construir uma vitória importante. A grande frustração do torcedor colorado foi a não estreia do Tyson, que foi para o banco de reservas, mas por opção do Miguel Angel Ramirez não entrou. O Inter que com a vitória foi a 3 pontos, se igualando ao Deportivo Tátira e ao Always Red. O Always Red tinha vencido o Internacional na rodada inicial, o Tátira havia batido o Olympia na primeira rodada. Nesta quarta-feira há o complemento dessa segunda rodada do grupo, com o Olympia recebendo o Always Red. Falei um pouquinho sobre os números do Palmeiras na audiência, quero contar sobre o jogo. 5 a 0 contra o Independiente Del Valle, o temido time equatoriano que havia recentemente eliminado o Grêmio da fase de pré-libertadores, com direito a duas vitórias, tanto no Paraguai quanto no jogo no Rio Grande do Sul. Mas o Del Valle não teve a mínima chance no jogo contra o Palmeiras numa noite em que o Rony foi muito bem. Dois gols e uma assistência, o Palmeiras ainda chegou aos outros gols. Com o Luiz Adriano, Patrick de Paula e Danilo Barbosa, o Danilo marcou pela primeira vez com a camisa Alvi Verde. Com a vitória, o Palmeiras pulou para 6 pontos, é líder do grupo A. O Del Valle e o Defensa e Justiça têm apenas 1 ponto cada um, enquanto o Universitário não pontuou. Nessa quarta-feira, o Defensa e Justiça, o time argentino, recebe o Universitário, a tendência é que ganhe e pule para 4 pontos. A gente teria uma tabela com o Palmeiras com 6, o Defensa com 4, o Del Valle com 1 e o Universitário zerada. Queria chamar a atenção para a entrevista coletiva pós-jogo do Abel Ferreira. Ele falou algo que repercutiu muito bem nas redes sociais dos palmeirenses. A frase foi a seguinte, abre aspas. Ano passado, o nosso lema era Todos Somos Um. Esse ano será Contra Tudo e Contra Todos. Por que o palmeirense se identificou? Porque o palmeirense leva esse lema para si. E o Abel Ferreira se baseia em toda a pressão, em toda a repercussão negativa de alguns tropeços recentes. O Palmeiras, por exemplo, correndo algum risco de não classificação no Campeonato Paulista. Mas, nessa terça-feira, super bacana para o palmeirense, até no paulistão houve boas notícias. O Novo Horizontino, que é um dos concorrentes do Palmeiras no grupo, estava vencendo o São Bento fora de casa até o finalzinho. Nos acréscimos, o São Bento conseguiu o gol do empate e tirou dois pontos no Novo Horizontino. Assim, a tabela de classificação do grupo do Palmeiras no Campeonato Paulista tem o Red Bull Bragantino em primeiro com 21 pontos e 10 jogos. O Novo Horizontino é segundo com 18 pontos e 9 jogos. O Palmeiras é o terceiro com 12 pontos. Seis pontos atrás no Novo Horizontino, mas com um jogo a menos do que o time de Novo Horizonte. O Palmeiras volta a campo na quinta-feira contra a Inter de Nimeira no Allianz Parque e no domingo contra o Santo André no Canindé. Bora falar agora sobre o Corinthians, que não entrou em campo nessa terça-feira, mas ainda assim o dia foi bastante agitado, mas especificamente à noite, com uma reunião do Conselho Deliberativo, reunião online, por causa da pandemia. Foram três votações. Aprovação ou reprovação das contas do ano de 2019, o mesmo valendo para 2020, além da aprovação ou reprovação do orçamento para 2021. E o André Sanches, presidente nos dois últimos anos, foi derrotado na votação de 2019. Com 132 votos contra 130, as contas de 2019 foram reprovadas, ano em que o Corinthians registrou um prejuízo de R$ 195 milhões. Já as contas de 2020, apesar do prejuízo de R$ 123 milhões, acabaram aprovadas. 130 conselheiros votaram pela aprovação das contas, 124 votaram pela reprovação. O orçamento de 2021 foi aprovado com ampla maioria, 205 votos a favor, 28 votos contrários e apenas duas abstenções. O André Sanches chegou a dar explicações antes das votações, pedindo para que as contas dele fossem aprovadas, mas acabou não valendo de nada, pelo menos no ano de 2019. Doerio Monteiro Alves, novo presidente do clube, também falou, tentou conscientizar os conselheiros sobre a importância da aprovação das contas, temendo que a reprovação pudesse causar problemas ao clube lá na frente. O que pode acontecer com essa reprovação das contas do Andrés? A consequência mais severa seria para o próprio Andrés, que correria o risco de uma suspensão ou até de ficar inelegível pelos próximos 10 anos. Mas para que qualquer uma dessas duas situações fosse levada adiante, quem teria que tomar a frente dessa história seria o Conselho de Ética, que tem como presidente André Negão, o fiel escudeiro do André Sanches, talvez a pessoa mais fiel dentro do Corinthians ao Andrés. Então a chance de o Andrés ser punido é nenhuma, não vai mudar muita coisa em relação a essa reprovação das contas. Para finalizar, vale a lembrança de que o Corinthians volta a campo nessa quinta-feira contra o Peharol em jogo da Sul-Americana. Bora fechar o vídeo com uma boa e uma má notícia. Boa notícia para os rubro-negros, vitória por 4x1 contra o União Lacalheira, péssima notícia para os Santistas, derrota por 2x0 contra o Boca Juniors. Quero começar falando sobre o Santos, que até fez um bom primeiro tempo contra o Boca, o Boca conseguiu segurar o 0x0, até criou algumas oportunidades. Santos sem treinador, o Ariel Olam pediu demissão na segunda-feira e também perdendo jogadores, o Sotelo acaba de se transferir para um clube do Canadá. No segundo tempo, uma desatenção do Marcos Leonardo numa bola parada permitiu que o Tevez logo de cara abrisse o placar a favor do Boca. A partir daí o Santos não se encontrou, o Marinho ainda falhou num lance que causou ou determinou o segundo gol do Boca Juniors, assistência do Tevez e gol do Vilha. 2x0, segunda derrota do Santos na Libertadores, já havia perdido por 2x0 na semana passada para o Barcelona de Guayaquil e a situação do Santos no grupo vai se complicando. O Boca é líder com 6, o Barcelona tem 3 e joga nessa quarta-feira com grande chance de vencer o Strongest em casa e pular também para 6. O Santos e o Strongest ficariam na última colocação sem pontos. Santos que volta a campo no sábado contra o Red Bull Bragantino e na terça-feira pega o Strongest na Vila Belmiro, jogo que pode valer vaga na Sul-Americana, o terceiro colocado vai para Sul, no quarto se despede da Libertadores e não tem mais o que participar. Para fechar, quero falar sobre o Flamengo, 4x1 em cima do União Lacaleira, jogo absolutamente controlado pelo Flamengo no Maracanã, o Flamengo abre 2x0, no segundo tempo volta meio desatento, toma o gol de honra do União Lacaleira, gol do Sais, como toma gol o Flamengo, não tem um jogo que o Rogério Senna e companhia não conseguem passar sem tomar gol. De qualquer maneira, o Flamengo voltou a jogar com um pouco mais de seriedade e ainda marcou o terceiro e o quarto gols. O Gabigol fez dois gols na partida, o Arrascaeta sempre o Arrascaeta marcando e o Pedro que saiu do banco de reservas para marcar o gol mais bonito do jogo. Em assistência do Vitinho que já havia construído uma boa jogada, o Pedro sai enfileirando e toca na saída do goleiro para marcar o 4x1. O Flamengo absolutamente tranquilo na tabela de classificação, tem seis pontos, é o líder do grupo, a LDU aparece com quatro, a LDU venceu o Vélez Sarsild nessa terça-feira, o Vélez até por conta da derrota não tem ponto e o Neon Lacalheira tem um pontinho conquistado. Bora falar um pouquinho sobre os números do Gabigol e do Pedro. O Gabigol na atual temporada tem oito jogos e sete gols, um gol a cada 98 minutos. Já pegando os números do Gabigol na Libertadores, números bem impressionantes, 19 jogos e 14 gols, além de duas assistências, participação em 16 gols em 19 partidas, um cara super identificado com o Libertadores da América. Já o Pedro, que chegou ao clube recentemente na temporada passada, disputou, desde a sua contratação, 60 jogos e tem incríveis 27 gols, média de quase meio gol a cada jogo, com detalhe de que o Pedro quase sempre sai do banco de reservas, não fosse a concorrência do Gabigol e teria números ainda mais impressionantes. Antes de encerrar, também queria contar que a terça-feira foi bem positiva para o torcedor do Flamengo com o anúncio de que o Mercado Livre é o novo patrocinador nas costas e vai pagar 30 milhões de reais por um contrato de 20 meses, o que equivale a 18 milhões de reais por temporada. Excelente notícia para o torcedor rubro-negro que volta a ver seu time no próximo sábado no Raulino de Oliveira em volta redonda contra volta redonda na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, eram todas essas as notícias que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai apertar esse botãozinho vermelho de inscrevas. A gente se vê no fim da tarde com mais um vídeo a partir das 8 horas da noite. Prometo, com um convidado bem legal no programa do Nicola. A gente se vê. Tchau, tchau! Tchau, tchau!